48 horas acordado, se é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, se é cachorro magro fitness, que o mano Michael Douglas fez... E aí galera, beleza? Hoje o programa aqui na área trazendo pra vocês um... Farm Simulator 2015, uma extrator aqui que tá errado. E aí galera, aqui hoje no... esse farm muito louco que eu vou jogar aqui, é... não é nada demais, é apenas aí uma atualização da fase ainda aí pra vocês. É... eu tô jogando aqui um pouco aqui, não tô jogando muito ainda, eu tô... como eu falei no vídeo aqui de segunda-feira, tô jogando bastante aí o Arma 2, né, o DayZ, e... eu não tô jogando bastante isso aqui ainda, mas tô jogando, de vez em quando eu dou uma jogadinha aí. É... mas... tá... tá indo a fazendo aqui, tá... vou... tentando ganhar um dinheiro aqui, comprar umas máquinas ali pra melhorar a fazenda. Como vocês podem ver, eu tô com duas coletadeiras agora, dessa grandona aqui, e eu corro mais que uma coletadeira, é? Eita, bichinho que corre. É... como vocês podem ver, eu tô... Eu tô com... Com duas coletadeiras, eu tô com um caminhão novo aí, como vocês viram na capa do vídeo aí. É... e... Essa coletadeira aqui, eu paguei aí, uns 195, acho que foi... 195 mil, acho que é isso mesmo. E o caminhão eu paguei 113, mas só que eu peguei um empréstimo, já consegui pagar bastante dele aqui, ó. Tenho 55 mil de empréstimo ainda. E... eu vendi aqui uns outros empréstimos que eu tinha lá e tal, mas... faz um tempo já que eu comprei a coletadeira. E agora eu comprei um caminhão, pra... pra ajudar aqui a carregar os negócios aqui, né? As... colheitas, né? Tá com aquelas 113, mas só que eu... 112. Tá com aquelas 112, mas só que eu larguei ela. E... peguei a... Nossa, tem que dar uma lavada isso aqui. Dar uma lavada ali. Dar uma lavada nesse trator, né, assim? Na plantadeira. Lavar ali? Lavar aqui. Chegar na maquininha que eu comprei aqui. Dois mil pilas gastadas pra nada. Dá uma lavadinha na plantadeira. Mas, é o seguinte. Eu vou plantar... Não plantar não, né? Eu vou vender lá... Que tem dentro do caminhão. Tem uma carga ali, né? Dentro do caminhão. E... Eu vou lá... Pegar o que tem na máquina e vender também. Pra ver se a gente consegue erguer o dinheiro aí. Pra... Pra... Colocar na fazenda aí, pra... Pra não ficar sem dinheiro na fazenda. Tem que pagar esse empréstimo também. Sair do buraco. Tem que ter empréstimo. Acender essa luz aqui que tá fogo, hein? Olha isso, ó. Lava, tratou. Lava, tratou. Beleza? Já lavou. Consegui também. É, aqui tem umas partes marrom mesmo. A roda tá limpa, tá? Beleza? Vamos guardar ali a plantadeira, então. Essa plantadeira da Leg. Vou colocar aqui. Aí, tá. Beleza? Dá reza, hein? Tentar colocar o trator ali. Acho que eu coloquei aí pela frente. E já tá aí o trator. Vamos lá vender, então. Vai de madrugada mesmo. Tá colhendo lá. Mas a plantadeira é boa. Deixa eu vir lá na outra. Aí pode... Tá com luz ligada, a luz da Leg. Deixa eu baixar o tempo. Aí o caminhão tá aqui. É esse volvão aqui, galera. Tá com um som bem diferente de um Volvo aí, mas... É esse Volvo. Tem com essa... Vem, não, né? Eu já tenho essa Rondon linha R aí, né? Essa carrega da Rondon. É o roncão do bicho. Olha aí que eu já vou. Olha o roncão do bicho, ó. É um ronco bem bonito aí. Mas... É o seguinte, então. Vamos deixar um like aí no vídeo. Porque... Agora há pouco eu ia gravar. Ih, não, né? Eu tô gravando. Agora há pouco eu ia gravar. Eita. Nossa, isso aí. O que é ele? Agora há pouco eu ia gravar. Daí eu fui lá e olhei no canal. Falei assim, será que eu gravo de Farming? Isso aqui. Será que eu gravo? Daí eu fui lá e olhei no vídeo. No último vídeo. E 97 visualização. Eita. 97 visualização. O meu canal tá... Tá bom ainda. Falei, pô. Legal. Vamos embora aí, então. Então, se não tiver visualização, nem like e tal. Assim, eu não gravo mais. Porque é uma coisa que vocês não estão gostando. Então, se tiver likes, eu gravo. Se não tiver, eu vejo o que eu faço. Mas é o seguinte, então. Vamos deixar um like aí, apoiar o vídeo. Olha a mãe. Tá roncando o caminhão, ó. Essa turbina aqui canta, troca. Os contagios de dentro funcionam, ó. Não sei se vai dar pra ver, tá escuro. Mas os contagios de dentro funcionam. Vamos aqui vender, então. Pra ganhar um dinheiro, né. Perdi um dinheiro aí pra... Pra nós aí. Então, é mais perto que eu posso vender, mas... Vai aqui mesmo. Não tem nada, não. Chegando aqui. Vamos carregar. O problema é entrar aqui dentro, hein. Bom, galera. Esse mod aqui, esses dois mods. É... Lá do blog do... Do Anonymous Black, né. Gameplay Black. Não sei como é que... Não é o nome certo aí, mas... Nossa, na parede ficou bom, hein. É... Lá do Gameplay Black, lá. Black. Do Anonymous Black. É... Se você quiser baixar isso aqui, vai tá... Na descrição aí, ó. O download dos dois. É... É... O vovo vem com outra caçamba, né. Com essa aqui. O vovo vem com... O vovo vem com essa... Aqui, ó. Com esse bitran aqui. De trem. E vem o vovo, né. Tem como você baixar os dois separados aí. Mas... Se quiser tá lá no blog. Só passar lá. Vou voltar lá pegar os negócios. É... Eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho, enquanto acaba ali a plantação e a gente já volta aí. Beleza? Vamos colocar aqui pra... Coletar aqui. Coletar. Vamos coletar. Colocar a coletadeira aqui. Uhum. Beleza. Vamos deixar colhendo aqui então. Eu vou... Dar um rolê aqui de... A minha F... A minha C100. C10, C10. Não. C100. Aí eu... Tenho que mexer no motor dela ainda. Vou fazer um negócio aqui. Esqueci como é que é que abre. Left control. Mais... 9. Não. 8. 5. Aí. Aí. Beleza? Dá uma olhadinha no motor aqui dessa bagaceira aí. Ih. Pode jogar fora. Coitado do motorzinho da C10. Aqui tá planta colhendo ainda esse negócio aqui ainda. Vou pegar o caminhão e bater coisa de lado ali do outro caminhão lá. Já. Opa. Da outra coletadeira. Já. Bater de lado dele aqui. Tá bom. Seыхra-se. Seiga-se. Seiga o barai. Ahia. Fica-se tudo lá. Da frente, já escahiga-se. Da frente a caixa, já escahiga-se. C trade. O outro lado vai ter que dar uma volta ainda, esse aqui vai encher já já, esperar encher aqui então né, pra gente poder ganhar um dinheiro, enquanto isso já vou pegando a plantadeira, volta, 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 esse aqui, plantadeira pra já ir plantando já, tem que ganhar dinheiro senão tá ferrado, vai a falência, eita não peguei, aí vamos levar pra plantar já, e é o seguinte galera, like, já sabe né, sabe, like, a like aí, move, move, então, vamos deixar um gostei aí galera, pra me ajudar aí bastante no vídeo, vai ajudar pra caramba se eu gostei que você está deixando, se você gostou, se você não gostou, se você gostou tá me ajudando, se não gostou também não, aí filha da mãe, achei que você ia deixar um pedaço aí, ele deixa a mão falhando na entrada da, no caminho aí, essa coletadeira é fogo, olha o lag, já tô carregando o negócio da lag, ainda vou ligar a luz ainda, beleza, vamos plantar, eita, baixou o FPS que é um louco agora, beleza, essa aqui já acabou o que tinha que acontecer pra ela, ó, aí, vamos deixar aqui mesmo, eu nem vou guardar lá, que daqui a pouco já cresce outra já, por cima, abaixar as plataformas aqui, é do vizinho, o vizinho nem planta nada ali, pegar o caminhão, 70%, ali vai encher com aqui, pegar o Giroflex, esqueci, não acho que ligue errado, certo, não tem Giroflex ali, ó, o Giroflex, ó galera, é tipo, eu tô jogando aqui com certos mods brasileiros, alguns não são mais, de preferência brasileiros, é o seguinte, então, você quer que eu jogue com mod aí, qualquer mod que você achou legal aí, que você baixou e que achou legal, manda pra mim um link da página que ele tá aí, tipo, eita, é, um link aí, tipo, sei lá, é, Farm Simulator 2015, mods, alguma coisa assim, com o mod que você quer, e, manda aí certinho pra mim, que eu vou tá vendo, que eu quero baixar uns mods aqui, mas isso aqui, eu preciso de ajuda de vocês também, entendeu, eu preciso de ajuda de vocês pra escolher uns mods, pra ficar mais legal essa série aqui, vamos lá guardar isso aqui já, que vai encher, beleza, vamos lá encher, vamos lá guardar então, porque eu preciso de ajuda de vocês pra colocar, não, né, pra escolher mods aí, deixa eu ver um pouco aí, pra capotar não, né, porque eu preciso de ajuda de vocês, porque, galera, ah, sei lá, é bem chato eu ficar escolhendo mods aí, eu sei, vou colocar mods assim, eu vou fazer um pack, colocar lá no blog do Anonymous Black lá, eu vou colocar um, um pack de mods meu lá, meu não, né, que eu tô jogando aqui, e, mas é isso aí então, vou ver o que que eu vou fazer aqui certinho, conversar com o Edmar, eita, passei na entrada, vamos entrar aqui, tem que virar ali na frente, até aqui, sempre erras calcule de curva desse, esse bavi aqui, e para casquete agora, e Eu vou colocar por aqui mesmo. Nossa, é nada que prendeu. Que droga. Fiquei preso. Vou ficar por aqui então, vou tentar tirar esse caminhão por aqui, sei lá como, mas eu vou tirar ele daqui, mas é o seguinte então, deixe um like aí no vídeo, pra me ajudar aí, e, bom, eu tava falando aqui, eita prela, o que que eu fiz? Eu tava conversando aqui, o Skype ligou pra mim, ligaram pra mim no Skype, mas é o seguinte então, vamos deixar um like nesse vídeo, pra mim voltar com a série aí, se vocês quiserem que eu volte aqui com a série, vamos deixar um like, e é o seguinte então, compartilhando esse vídeo, dando like, é o seguinte, beleza? É o seguinte, o que eu tô falando é o seguinte toda hora, é isso aí então, eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e fui!